Fala pessoal, sou o Shake, vamos para mais um vídeo de estudos nominantes no dólar Aqui para o nosso EAD, ShakeTrades, nosso EAD é www.shaketrades.com.br, é só entrar lá, EADB3 Todos os dias aqui, a gente faz os estudos para a galera aí, quem está chegando agora E eu passo depois também um check-out do mercado aqui para ver o que a gente fez, o que deu para pegar, o que deu para fazer E como estava esse mercado aí durante o dia Aqui a gente fez na sala, esse seguinte trade aqui A gente fez essa venda aqui, nessa região, alvo aqui Após o rompimento aqui, a volta, uma compra e um alvo aqui Após isso aqui, a gente já observou o mercado, estava ali na dúvida, vai, não vai, não decide O mercado já começa a ficar difícil, na tomada de decisão Por quê? Porque o mercado está lento e aí a gente quer tomar decisão O iniciante quer tomar decisão, ele quer operar de qualquer jeito E é onde mora o perigo, o cara quer fazer trade, ele sempre quer pegar, não quer ficar de fora do trade Quando o trade estoura Acostumou a ver vídeo na internet, onde fala que você rompeu, você vai com o preço E vai isso, eu não, a gente não trabalha dessa forma Então, na maioria das vezes você vai tomar pau aí fazendo essas coisas E hoje não é diferente O mercado rompe, você entra no preço, ele ia voltar Ele rompe, você vende, ele volta Então assim, você que não entende isso aqui Você vai o tempo inteiro ter prejuízo Você que não entende a tendência, não entende esses pontos aqui De tendência e tudo mais Você começa a ter esses prejuízos aqui, tá bom? A gente tinha o último trade do dia aqui Falei, pessoal, se ele não Se ele não voltasse aqui Se ele não voltasse aqui A partir desse ponto aqui é compra A partir desse ponto aqui é compra E seguia com o preço Tem alguma galera que já comprou e deixou Comprou, deixou, assumiu o stop E deixou o mercado terminar na positiva O que a gente vê aqui para esse mercado amanhã? Para amanhã aqui, temos a seguinte situação Ou ele continua aqui Ou ele continua aqui Buscando esse ponto aqui Volta a trabalhar nesse ponto aqui mais ou menos Podendo buscar uma alta nessa massa Ou Esse preço abre Testando esse ponto Voltando abaixo desse ponto aqui Trabalhando aqui E fica lateralizando aqui Podendo voltar aqui e buscar a alta aqui Tá, pessoal? O mercado rompeu esse fundo A gente reverte a operação Tá, rompeu esse fundo aqui A gente reverte a operação Tá E A gente vai operar nessa consolidação Dessa forma aí Tá bom? Seguindo o preço Seguindo aqui para a alta Vamos ver até onde vai O que ele vai fazer Só atenção para esse ponto aqui Esse ponto aqui vai ser o nosso Ponto intermediário Abaixo do que a gente está vendendo Acima do que a gente está comprando É um pouco mais difícil de operar Nesses pontos aqui mesmo Vocês vão sentir essa dificuldade É isso que muda nos trades Quando você tem um entendimento De onde você está Do contexto E o que ele está fazendo Você consegue Entender o tipo de mercado E fazer seu trade legal Amanhã também A gente vai ter o No dólar Vai ter a rolagem Ao vencimento do contrato Já que vai vencer amanhã A gente já usa o contrato novo Tá bom? Então vamos dar uma olhada No dólar Antes de dar uma olhada No dólar Vou mostrar aqui o EAD O EAD é só vir na página Aqui ó ShakeTrades.com.br Tá? É Nesse link aqui É DB3 Tá bom? Entra aqui Você vai conseguir Você vai conseguir Ter acesso a sala Tá? Outra coisa A gente botou um link aqui Esse cartão de crédito Pré-pago Tem pessoas que não tem Nem cartão Não tem nada E a gente está com Novos Novas É uma forma de Colaborar com vocês E vocês começarem a Se mexer Se movimentar Poder até não andar Com o dinheiro na mão Economizar Então você clica aí Você Pega um cartão Pra você Faz seu cartão Tenha seu cartão Pra você não ficar Com o dinheiro Jogado pra todo lado Tá? É legal É uma forma de você Administrar tua Tua grana Tá? Bem simples ali De fazer Tá bom? Horários da bolsa Tá aqui também Ó Você clica aqui Você vai lá Pros horários da bolsa Do mundial Todos os horários Pra quem opera Forex Pra quem opera AB3 Entenderam Todos os horários De acordo com a sua cidade Bem legal Tá? Então pra entrar aqui É só www.shakeTrades.com.br E vai te levar Até o nosso site Tá bom? Aqui dentro do EAD São 100 vídeos Você que chega E entra Vai diretamente Para os 3 últimos vídeos Assiste esses vídeos Eu vou disponibilizar Uma aulona também Ali Pra você Aproveitar melhor Essas nossas linhas Tá? Então assiste lá os vídeos Tá? Pegue essa aula Assiste também E Você vai começar Entender mais o mercado E Fazer o planejamento Da sala Nosso planejamento aí Muita gente já tá seguindo Muita gente terminou O mês positivo Tem gente terminando o mês Com 9 mil 4 mil 3 mil É bastante pra iniciante Bom Eu acho bastante Pra iniciante Tá? Acho muito pra iniciante Acho bem legal aí Que as pessoas Estão conseguindo fazer isso aí Tá bom? Então é Vocês estão de parabéns Tem gente que tá começando Começa meio errado Daqui a pouco Já se liga Já para de perder Já começa a fazer direitinho O jeito que tem que ser Com planejamentos E aí o negócio Começa a virar a favor Tá bom? É É isso aí Vamos dar uma olhada No dólar No dólar aqui Contrato novo Tá? A gente já vai trabalhar Com contratos Novos É W Dó Dó No dólar aqui No dólar aqui Deve stop Deve stop Deve stop Entrou de novo Quem botou stop No lugar certo Não tomou stop Tem esse detalhe Eu queria Amanhã a gente vai ter Uma aulinha sobre isso Quem bota stop No lugar certo Não fica tomando stop Pequeno E o preço vai lá Trabalha normal É uma forma de aceitar O stop Pra você ganhar mais Tá bom? O que que a gente tem amanhã Aqui No No mini dólar A gente tem a seguinte situação Preço podendo Romper aqui o fundo Vim buscar esse fundo Continuar caindo aqui Tá? Seguindo a tendência de baixa Ele pode voltar aqui Né? Trabalhar aqui Trabalhar aqui Tá? E voltar a cair Pode fazer esse movimento aqui E voltar a cair Tá? Pode trabalhar aqui E voltar a cair aqui Tá bom? Ele romper Ele pode segurar Nesses dois pontos Também um tempo Tá? Pode segurar Nesses dois pontos aqui Trabalhar nessa região Aqui um pouco Tá? Pode trabalhar aqui Depois Cair Rompeu esse ponto aqui Rompeu esse ponto aqui Se Se Tiver essa 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 situação Ele pode chegar aqui E voltar a buscar a topa Aqui ó Tá? Se ele chegar A acumular aqui Testar lá Acumular aqui Deixar um fundo Mais Mais alto aqui A gente pode buscar de novo Essa máxima Tá? Mas a gente tá Tá postando aí Que Pode ser que ele Venha testar aqui E venha buscar baixo Tá? Seguindo uma Uma tendência aí Vamos seguindo com ele Tá bom? Vamos ver também Se ele Se ele movimenta forte Ou se ele fica Meio travado Nessas regiões Aqui ó Ele pode abrir Fica meio travado Nessas regiões Um bom tempo Tá? E a gente vai Vai observar Como que a gente vai trabalhar Ideal aí Do Desse Contrato novo A partir das 11 horas Pra gente Tá operando ele Tá? Ou não operar O dólar amanhã Tá? Também Não operar Não é ruim não Tá bom? Eu vou orientando você Na sala amanhã Tá bom pessoal? É isso aí Quem não é inscrito aí Inscreva-se no canal Pega o material aí Na Na playlist Pra vocês estudarem Os materiais Tá? Deixou uma playlist aqui Debaixo desse vídeo Entra no grupo Tem um canal de materiais No grupo Selecionado Grátis Só entra lá E no EAD A gente já sabe É só entrar ali E bó Tá? Deixa o like Compartilha Tamo crescendo o canal Muito obrigado sempre Pelos comentários E tudo mais Tamo junto pessoal Abraço E até a próxima Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma